Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Nacar e você está no Nacar Auto e Notícias. A nossa primeira avaliação de veículo novo é como estreia bastante importante. Nesse mês ele está completando um ano de mercado brasileiro e uma versão responsável por fazer as vendas crescerem tanto nos últimos meses do Fiat Argo é essa Precision, com motor 1.8 e câmbio automático AT6. Vamos lá, vamos dar uma volta? Uma coisa bastante bacana do Fiat Argo é o quanto ele é ergonômico. A posição que o motorista fica é uma posição bastante confortável, ela não é nem tão baixa como costumam dizer, posição de piloto, aquela posição em que você senta praticamente no assoalho, uma posição baixa. E também não é uma posição muito elevada, ao ponto de te incomodar e parecer que você fica a deriva em curvas, você fica com esse movimento balançando. E é uma posição bastante agradável. O banco também possui regulagem que te ajuda a achar essa posição o melhor possível. E além da ergonomia de banco, um pequeno porém, um pequeno detalhe para se mencionar, o assento dele é um pouco curto. Então, numa utilização desse carro em estrada, em viagens longas, por exemplo, é bem provável que você sinta fadiga com as pernas. Porque essa falta de apoio que se estenda até a região ali da articulação dos joelhos, ela acaba deixando a região da coxa pressionada. Então, não posso dizer nem que isso é um defeito, porque é uma característica nos veículos dessa faixa de preço. É muito difícil você achar um carro deste segmento que tenha os assentos compridos ao ponto de apoiar bem as pernas. Não é exceção. Tem carros que sim, tem o assento um pouco mais extenso, mas não tem um apoio tão bom para as costas quanto esse carro tem. Ele apoia bem a região lombar. Apesar de não ter essas laterais do banco protuberantes, ele tem de uma forma que te mantém seguro, que te mantém confortável dirigindo o carro. Outra vantagem também da questão de ergonomia do Argo, é que todos os comandos do carro, você praticamente, com exceção do ar-condicionado, você tem acesso a tudo através do volante. Então, o computador de bordo do veículo, você tem o acesso completo do lado esquerdo aqui do volante, nos botões. Se o seu carro, se você estiver conectado com o smartphone, você consegue também atender uma ligação, encerrar uma chamada, ter acesso aos comandos de voz do veículo, também, nesse mesmo lado. E do lado direito, você consegue fazer o controlador limitador de velocidade do piloto automático. Também aqui na face dianteira do volante. Já na traseira, você também, do lado esquerdo, você tem os botões que dão acesso a você trocar a sintonia da estação de rádio, quando você estiver ouvindo uma rádio AM, uma rádio FM. E quando você está ouvindo uma música do seu smartphone, ouvindo alguma, reproduzindo alguma música pelo cabo USB, independente, você consegue também fazer a troca dessas músicas, tanto para frente quanto para trás. E aqui do lado direito, como você pode ver, ele tem nessa região os botões para aumentar e diminuir o volume. em ambos os casos também. E isso foi uma boa sacada, porque normalmente, nos carros que têm essas borboletas para trocas manuais de marchas, elas geralmente são extensas e tomam toda essa face. A Fiat conseguiu otimizar bem esse espaço e colocou essas borboletas somente aqui na face superior. Você continua com uma facilidade no uso das borboletas, você continua conseguindo acessá-las com esses ledos, elas acompanham o movimento do volante, são fixas ao volante, não são fixas à coluna, e ajudam bastante em casos de ultrapassagem. Porque esse carro, apesar do câmbio automático, ele não tem aquela função S para uma direção mais esportiva. Então, você vai perceber que quando estiver dirigindo um arco e precisar acelerar abruptamente, quando você precisar que o carro tenha uma resposta mais dinâmica, ao contrário do que você está acostumado a dirigir numa condição de uma ultrapassagem em uma rodovia, por exemplo, você vai notar que o carro, o câmbio hesita. Ele não é tão eficiente, ele demora para reduzir a marcha num ponto em que você entenda que vai conseguir ter a força suficiente para realizar a malobra de ultrapassagem, ao mesmo tempo em que você também vê que há uma demora para o câmbio entender que já chegou a hora de você... para ele voltar à condição normal dele. Ele tem essa demora para entender quando é a hora de acelerar, quando é a hora de trocar de marchas na redução e para voltar à condição normal dele. Para evitar esse sintoma, só tem uma receita. Trocas manuais no volante ou na manopla do câmbio. Aqui no Fiat Argo, como a gente falou, ele vem com todos os opcionais disponíveis de fábrica. Nesse caso, um opcional que pode vir até de série em outros modelos, mas como é opcional no Argo, ele tem a câmera de ré com linhas dinâmicas. O que é isso? Quando você engata a ré, as linhas do painel acompanham o sentido que você vira o volante. E por que isso é legal? Isso é legal porque você consegue ver naquela posição de volante exatamente aonde o carro vai entrar. É útil para manobras rápidas, é útil para quando você vai entrar em vagas verticais. É útil para fazer baliza, porque você consegue enxergar a posição do veículo atrás, consegue enxergar a posição da guia. É bastante importante, então, como item de segurança, estar se tornando cada vez mais indispensável. Falando agora em recursos para deixar o Argo mais econômico, em alguns recursos de segurança também. O Argo tem o Start Stop, que é bastante importante e vital para manter ele como um carro econômico para o uso no dia a dia. Então, o que acontece? Conforme você está andando com o carro, a hora que você para ele, o motor desliga. E quando você solta o pedal do freio, o motor dá partida novamente. Com isso, você consegue, durante esse período, principalmente em trânsitos, em saída de semáforo, às vezes, em uma simples parada. Você vai parar o carro para alguém descer. Esse tempinho que o carro permanece desligado é um tempo a menos que você está gastando combustível. E além de não só falar a questão da economia de combustível, o quanto esse caráter ecológico é importante, porque você está deixando de queimar gasolina, ao passo que também você está deixando de emitir poluentes. Então, esse é um recurso que, se a gente for pensar, é um dos principais, dos mais importantes para um veículo nos dias atuais. E não dá para entender como ainda existem fabricantes que não usam o Start Stop. A gente sabe o quanto isso pode ser caro para a montadora, para a fabricante, na produção de um sistema de carga e partida mais reforçado para suportar essas inúmeras partidas no veículo. Quantas vezes você liga e desliga em um trânsito, por exemplo. Mas, mesmo assim, a vantagem que você tem nisso, na economia de combustível, na não emissão de poluentes, se torna um sistema vital. E é importante que isso seja visto com melhores olhos para que seja cada vez mais empregado. Agora que nós falamos praticamente tudo sobre como é andar em um Argo Precision 1.8, a gente vai agora fazer a avaliação do carro por dentro. Mostrar para você todos os detalhes, o painel, os bancos, posição de dirigir, regulagens milimétricas, que são importantes para você na hora de decidir a compra. E aí, pessoal, o funcionamento do computador de bordo do Fiat Argo. Aqui nessa tela TFT de 7 polegadas, do lado esquerdo do volante, nos botões, a gente consegue acessar. Essa primeira função aqui é a velocidade do veículo. Está marcado o 0, 0, 0, que nós estamos fazendo essa filmagem parada, né? Obviamente. E aqui a gente vai começando a mudar. Configurações do veículo. Eu consigo mudar as configurações de segurança, o volume dos avisos. Eu consigo alterar a iluminação, a intensidade dela. Segurança. A gente consegue ativar ou desativar o airbag do passageiro e o volume do sensor volumétrico, do alarme. No display, a gente coloca se é possível ver o telefone sim ou não. Telefone conectado. Isso está aparecendo porque a gente está com o smartphone conectado através do Apple CarPlay. Então vai ficar aparecendo as funções de telefone também aqui no menu. Outra opção aqui, configurações da tela. A gente consegue mudar a posição ali do relógio. O que vai ficar na área superior esquerda, no caso ali está o relógio. No superior direita, que é a temperatura externa. A gente consegue restaurar as configurações iniciais. A gente consegue alterar o tema de fundo, a cor. A gente consegue mudar a tela de marcha aqui. Se vai aparecer só o carácter em qual marcha está ou se vai aparecer todos eles. E aqui ao centro da tela se aparecem ou não as informações de áudio. Também ele tem a função de mensagem. A gente tem alguma mensagem que esteja disponível no seu celular ou algumas mensagens do próprio veículo. Aqui ele aparece qual a rádio está conectada. Então eu consigo vir aqui e eu consigo te mostrar qual a rádio está conectada no veículo. Outra opção, as informações de calibração do pneu. Se eu aperto ok aqui, ele vai resetar as informações e iniciar uma nova leitura padrão. Apertando para o lado, ele aparece quantas horas esse motor já rodou. Ele apresenta qual a temperatura do óleo, a temperatura do líquido de arrefecimento, quantos quilômetros faltam para que esse veículo entre em uma revisão, nesse caso aqui. Se a próxima revisão dele é a revisão de 20 mil quilômetros. Atenção da bateria. Outra função aqui, ele continua contando no orímetro ali quantas horas ele tem rodadas e qual o consumo médio desde a última vez em que o trip A foi zerado. Nesse caso aqui, o trip A já está a 2.225 quilômetros sem zerar e nesse período o consumo médio foi de 7,6 quilômetros por litro. No trip B, o consumo rodou apenas 5 horas nesse trip e o consumo foi de 6,3 quilômetros por litro. O strip B é o que a gente está fazendo nos nossos cálculos, tá? Então agora ele está com 6,3 quilômetros por litro, mas a gente usou o carro em trajeto de trânsito intenso e ele está abastecido com etanol, com ar-condicionado 100% do tempo ligado. E ali, a autonomia dele, ele pode rodar mais 175 quilômetros sem que seja necessário o abastecimento do carro. Aqui, os botões que a gente faz as trocas que eu comentei com você, esse botão ele dá acesso à central aqui do painel, o TFT. Aqui, quando o telefone está conectado, eu consigo atender uma chamada ou encerrar uma chamada e aqui são as opções de comando de voz. Já do lado de cá, eu tenho o limitador de velocidade dele. Ali no painel, você vai ver que tem na parte superior, ali tem um 200, bem no cantinho. ele está acertado com um limitador de 200 quilômetros por hora, ou seja, pessoal, está no máximo dele ali. O painel marca 240, mas ele está com 200 de limite. Aqui eu consigo, a partir do momento que eu seleciono o limitador, eu consigo aumentar essa velocidade de 1 por 1 ou diminuir de 1 por 1, zerar esse limitador ou cancelar o serviço completo. Tá ok? Aqui, na central multimídia, ele está conectado pelo CarPlay. É uma central de facílimo, facílimo, facílimo uso. É uma das mais intuitivas do mercado. Aqui a gente ligou o rádio para vocês verem. É bastante simples o uso dela. Aqui você consegue gravar as suas rádios favoritas. Você consegue mudar de AM e também criar uma nova sua aniversidade favorita do AM. Aqui você consegue desligar a tela. Baixar aqui um pouquinho o volume. consegue desligar e tocando na tela ela volta a ligar. Eu consigo tirar o som. Aqui eu tenho quais são as mídias de acesso. Se ele pode encontrar através de Bluetooth. Se eu consigo acessar o sistema através de USB. Tá vendo? USB, Bluetooth ou por entrada auxiliar. No caso aqui a gente desligou para fazer o vídeo, mas ele já tem a conexão pelo Bluetooth. Aqui também tem as funções de telefone. Eu consigo salvar aqui os telefones favoritos quando eu precisar fazer uma ligação. Posso redescar para a última chamada e encerrar a chamada atual. Colocar no mudo. Criar uma conferência. Aqui no Connect, a central, a gente consegue mudar as configurações tanto de áudio, configuração de rádio, telefone. Ele tem uma bússola. As funções aqui de autonomia, consumo instantâneo. As mesmas que você viu ali, ele aparece aqui também. Eu consigo alterar as configurações, a unidade de medida do display, os comandos de voz. E aqui também a distribuição do som. Se eu deixo ele mais centralizado, mais para a dianteira, em qual sentido ele fica melhor. Também é bastante eficiente. Eu consigo equalizar esse som na questão de agudos, médios e etc. e ajustar o volume de acordo com a velocidade do veículo que acontece. Dependendo da velocidade do veículo, ele tende a ter um maior ruído interno ou um menor ruído interno. Então, você consegue ajustar para que esse equalizador mantenha o som dentro do carro sempre igual. Ou tentar equilibrar o máximo possível isso. O ASR que você pode desligar ou ligar. O Start Stop que você consegue deixar ele ativado ou desativado. Desativado. Ativado. Luzes de emergência. Travas da porta. E aqui ele consegue ele te mostra aquele corde que está apagado. Quando você vai lá no painel e desliga o airbag do passageiro ele vem desligar aqui também. Os comandos do ar-condicionado digital. Então, você consegue aqui setar qual a temperatura exata que você quer de meio em meio grau. Aqui com a temperatura mínima de 16 graus ou na máxima de 32 graus. O acesso para você desembassar o vidro dianteiro desligar tudo ligar tudo a direção do ar se ele vai vir no pé somente de frente ou se ele vai pegar somente um pouco ali a região dos vidros desembaçador traseiro e aqui a velocidade do ar. O câmbio automático de 6 marchas você pode notar que ele não tem o S aqui ele não tem a função mais esportiva mas ele tem a opção para você fazer a seleção de trocas manuais para cima ou para baixo é só você vir aqui jogar no D e jogar para o lado essa saída aqui USB e auxiliar a lembrar que elas carregam elas tem elas tem potência suficiente para poder carregar o celular rapidamente tem essa função ele tem o botão de partida então você não precisa colocar a chave aqui é esse o caso pessoal essa chave pode ficar no bolso e você dá partida pelo botão essa função aqui que você usa numa estrada quando eles falam para você usar luz baixa na rodovia é aqui tá não é aqui aqui fica somente a luzinha de LED acesa lá fora aqui é função farol para estrada esse carro também ele tem aqui a função para um anti eletrônico o anti ofuscante então quando um carro atrás vem e dá luz alta para você durante a noite ele escurece um pouco aqui a luminosidade para não te ofuscar a vista ao mesmo tempo em que ele te mantém com visualização completa da traseira tá ok você pode ativar essa função ou não aqui os comandos do vidro vidros dianteiros traseiros a trava de segurança do vidro dos vidros dos passageiros aqui os comandos dos vidros dos retrovisores elétricos aqui alterando a posição do vidro do lado do retrovisor do lado do motorista aqui do lado do passageiro os bancos em couro tem um bom acabamento couro sintético tá pessoal o cinto possui regulagem tá você consegue regular a altura do cinto e é isso vamos agora para a parte de trás do carro aqui atrás pessoal eu vou até sair de novo para vocês verem o espaço é muito bom eu coloquei o banco na mesma posição em que eu dirijo como se fossem dois fernandos aqui eu entrando vocês terem a noção de espaço aqui ó tem uma boa distância praticamente quatro dedos aqui quatro dedos então é bastante espaçoso aqui no banco de trás você dificilmente vai tem que esforçar bastante para encostar tem que agachar bastante o corpo o que é legal aqui também esse porta revistas que fica atrás dos bancos tanto de um lado quanto do outro aqui na traseira também ele tem um outro um outro porta garrafas mostrar melhor desse lado aqui e o controle do vidro elétrico bastante grande tá por ser um hatch você consegue carregar malas grandes aqui atrás porta mala dele é bastante bastante é bastante legal são 300 litros então você vai ver aqui ó pra ter uma noção ó o quanto ele é profundo o quanto é profundo esse porta mala ó quase um quase um braço ali de profundidade ele tem alguns ganchos de fixação caso você opte pela compra da de um acessório você consegue fixar nas duas laterais uma extremidade na outra e nessas outras duas extremidades pra poder fixar suas compras aqui e embaixo o step dele de segurança tá e pra finalizar aqui pessoal essa opção com esse tipo de chave você consegue pôr a chave no bolso o carro tá travado tá vou travar ele aqui os retrovisores dele vão recolher se eu precisar entrar no carro eu não preciso mais da chave com a chave no bolso eu venho aqui e destravo o veículo então é isso pessoal quem gostou da nossa avaliação curta a nossa página no facebook que é o NACAR Alto e Notícias você também encontra o NACAR no NACAR Underline Oficial no instagram e no twitter e agora nós estamos fazendo nossa estreia no youtube com a avaliação de veículos novos se você gostou curta o vídeo siga a nossa página compartilhe com seus amigos e faça seu pedido faça seu pedido pelo carro o que você gostaria de encontrar aqui no nosso canal e a gente não vai se limitar somente a avaliação de novos a gente vai fazer a avaliação de novos usados e de alguns clássicos também então não perca siga espalhe pro pessoal que já já vem coisa boa por aí abraço